Sou Manuel Fernando Pereira de Melo Alvinho, tenho 38 anos de serviço, estou aqui neste giro há 7 anos, fui variando por vários sítios até que já com 56 anos de idade. Gosto imenso de andar aqui neste giro, gosto das pessoas e sinto-me bem aqui. Isto aqui está meio desfeito. Isto deve ser alcatrão. É, tem duas pedras. É, mas tem alcatrão. Isto dá uma forma de abstrato. E então achei engraçado tirar-se uma filha abaixada. Achei muito natural. Estava a ver, porque nem sei. Eu vou até dizer, mas já me disseram, e a minha filha também me disse. A minha filha até disse que havia tirado o correio. Me disseram que eu estava lá. Sim, sim. E diz ela, imagina onde eu fui eu não. Eu ia entrar para casa, eu passei por um dinheiro, me rementei e vim embora. Estava a meter, achava a porta, não me dei fé. Faltas e olha, porque tens muitas probabilidades de ganhar. Aquele facto de ter aqui os monumentos históricos, ganhou bem. Ganhou bem. A imagem das fachadas também contribuiu para que fosse bem aceito. Fiz um gesto. O pessoal começou toda vez. Yes. Aquela cena de yes. Já ganhei. Já ganhei. Era aquilo que eu estava à espera. Primeiro nos 200. Primeiro. E pronto. Fiquei nos S. Ainda mais para todos. Para um prestígio. E até, eu acho que até para um final de carreira. Uma fachada rasgada de negro, com um portal aberto e tal longe se abre e tão perto se vê. Tchau. 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 Tchau.